Em Manfrinópolis, o movimento no único local de votação da área urbana foi grande na manhã do domingo. Alguns idosos preferiram ir cedo ao Colégio Estadual São Cristóvão, como fez o aposentado Pedro Casamali. Eu vim cedo, para poder tomar um chimarrão e Deus sabe o que faz, que ganha o melhor. O seu Pedro, o senhor está com quantos anos? 70 anos. E ainda acha importante vir? Acho importante manter a democracia, né? O mesmo cenário foi registrado em Marmeleiro, onde foram às urnas cerca de 11 mil eleitores em nove locais. Neles, os acessos em frente às escolas foram bloqueados para passagem de veículos e alguns pontos registraram filas logo nas primeiras horas da manhã. Em Francisco Beltrão, um dos maiores colégios eleitorais é no Colégio Estadual Eduardo Suplicy, na região central. Por aqui, o movimento foi intenso durante todo o dia. Grande movimento também no Fórum Eleitoral, onde os primeiros resultados começaram a ser divulgados pouco depois das cinco da tarde. A apuração terminou às seis e meia, sem registros de problemas. O eleitor Beltranense foi massivamente alertado sobre as orientações das eleições, o que pode e o que não pode no dia das eleições. Eu mesmo passei agora pela manhã em vários colégios eleitorais. O promotor de justiça, o doutor Fabrício, também que está aqui conosco, passou em alguns colégios eleitorais e não detectamos nenhum problema, nenhuma intercorrência que pudesse comprometer o processo eleitoral.